A nossa vida no começo foi difícil Passamos por dificuldades por aqui Nosso pai e nossa mãe só no serviço Pra nós criar, nós fazer muito feliz Mas o destino estava nos esperando Começamos então a batalhar Com Zezé de Camargo e Luciano A nossa vida ter que melhorar Nós não parávamos nem aqui nem lá De Goiás para São Paulo De São Paulo pra Goiás Continuamos seguindo nossa estrada Nessa jornada não vamos desistir Nosso pai junto nessa caminhada Nossa mãe chorava ao nos ver partir Mas o Zezé sendo um bom compositor Tudo já começou a transformar De repente surgiu é o amor E o sucesso começou a disparar Aí passamos em São Paulo morar Buscamos nossa família Pra juntos comemorar Hoje estamos bem Hoje estamos bem Agradecemos a Deus e a nossos pais também Hoje estamos bem Hoje estamos bem Hoje estamos bem Hoje estamos bem Agradecemos a Deus e a nossos pais também Hoje estamos bem Mas o destino estava nos esperando Começamos então a batalhar Com Zezé de Camargo e Luciano A nossa vida ter que melhorar Nós não parávamos nem aqui nem lá De Goiás Para São Paulo, de São Paulo pra Goiás Continuamos seguindo nossa estrada Dessa jornada não vamos desistir Nosso pai junto nessa caminhada Nossa mãe chorava ao nos ver partir Nossa mãe chorava ao nos ver partir Mas o Zezé sendo um bom compositor Tudo já começou a transformar De repente surgiu é o amor E o sucesso começou a disparar Aí passamos em São Paulo morar Buscamos nossa família Buscamos nossa família Pra juntos comemorar Hoje estamos bem Hoje estamos bem Agradecemos a Deus e a nossos pais também Hoje estamos bem Hoje estamos bem Agradecemos a Deus e a nossos pais também Hoje estamos bem